Fala gurizada tranquilo, vou passar aqui pra estar ensinando vocês agora como fazer esse penteado Eu sempre começo ele pelo redemoinho, é importante procurar o teu redemoinho aí ou achar o redemoinho do teu cliente Caso você seja barbeiro, e aí eu puxo pra frente né, todos esses fios E aí usando o redemoinho como guia, eu faço uma linha central, bem no meio né Jogando toda a franja do cabelo dos dois lados, e a parte da coroa que é essa partezinha mais de trás Pra trás exatamente como tá no vídeo aí, vou mostrar pra vocês tudo exatamente da forma como é que eu faço Bem, sem mistério, sem o mínimo de edição possível, pra que vocês consigam entender bem como eu faço esse penteado É bem simples, isso vai depender também de um corte bem feito né Mas o teu cabelo estando bem cortado, estando com os dois lados encaixados Ou o cabelo do teu cliente estando bem cortado Com toda certeza que esse cabelo vai se encaixar muito bem dessa forma Então como eu dividi aí, eu vou penteando ele pras laterais No sentido que eu fiz a divisão aí E eu começo penteando, jogando um pouquinho pra frente né Já que esse cabelo, na verdade ele já tem um crescimento natural meio que pra frente E a gente vai jogar ele ao contrário depois Mas primeiro eu vou arrumando ele pra frente né Pra que ele não crie um volume excessivo nessa lateral E eu vou escovando ele né E penteando pra frente com o secador No sentido, bem no mesmo sentido que esse cabelo vai Aí a coroa, que é essa partezinha de trás Como eu criei um efeito dele pra trás Eu começo por ela Então eu vou de trás pra frente Até chegar na franja Secando esse cabelo Primeiro eu começo de trás pra frente Secando ele pra frente E aí depois que eu já sequei ele pra frente Eu começo secando ele pra trás né Aí sempre essa parte do topo da cabeça Eu tento preservar ao máximo ela No sentido Aí ela vai dar aquela dobradinha né Que precisa ser dobrada Então toda a coroa Ela vai ficando pra trás E as laterais elas vão sendo Finalizadas, secadas No sentido em que elas já foram divididas no começo né Lembrando que aquela divisão no começo Ela é feita justamente Pra gente organizar esse penteado né Aquele produto que eu passo que é o hidratante Eu passei antes de secar E antes de começar o vídeo né Então aí eu tô fazendo a mesma coisa Que eu fiz do outro lado Secando ele pro sentido Em que eu dividi ali Pro sentido que foi cortado também né Organizando e deixando esse penteado bem natural Mais natural possível né É muito fácil, bem simples E depois que pega um pouco de prática ali Consegue fazer sozinho E também se tu é barbeiro Com certeza tu vai conseguir fazer O teu cliente muito fácil né Lembrando também que Cuidar o jato quente no cabelo né Visto que o jato muito quente do secador prejudica Então se tiver usando Algum protetor térmico Ou um hidratante aí Com certeza vai ajudar Pra facilitar e ajudar Nessa proteção dos fios Nesse momento eu já começo A jogar ele pra trás né Que é o sentido que O cabelo vai ficar E aí eu começo dando essa escovadinha Já direcionando os fios Naquele sentido Em que a gente vê no final né Esse vídeo Ele tá lá no meu TikTok Também no YouTube Shorts Você pode acompanhar depois o resultado E aí toda essa lateral do cabelo Eu vou jogando ele pra trás Dando essa escovadinha De lado Pra que ele dê essa virada né Preservando essa parte do topo Nesse sentido E a parte da lateral do cabelo Ela vai exatamente todinha Pra parte de trás né Dando toda essa volta Encaixando tanto a lateral Como depois também vai ser Encaixada A franja né Vai dar aquela Aquela escovadinha né Vem sim que ele faz Essa parte da lateral Geralmente A parte que eu pego A escova pro cima E giro Eu uso o secador bem quente Aí Quando eu jogo O jato Na lateral Sem escova Só jogando A lateral pra trás Eu diminuo E como vai ficar mais perto Do Do couro cabeludo Geralmente Eu diminuo né Pode ver que aos poucos Ele já começa assim A ajeitar pra trás Sozinho né Daí vem com aquele pentezinho especial Que deixa uma textura Bem da hora Já pra dar uma Organizada nesse penteado Dá uma olhada E aí Eu Vou voltar com o secador né Pra manter ele bem Bem alinhado Então gurizada aí Eu começo A parte Principal desse corte né Que é a franja Eu já começo puxando Bem pela parte do meio Escovando No máximo Do quente do secador Ali Puxando pra baixo Sempre puxando pra baixo Essa franja Pra ter Mais destaque possível né Pra ela dar essa voltinha Então a gente vem puxando Ela todinha pra frente No sentido pra baixo E gerando Eu sempre jogo Um jato frio ali Pra ter aquele choque térmico né E Tá dando Caramba ali O formato Que a gente quer Nesse corte Daí eu venho com o pente Apenas ajeitando É nesse momento Que eu jogo um pouquinho De ser em pó A depender do cabelo né Visto que esse cabelo Ele não era tão oleoso Eu não joguei Mas esse cabelo Já foi um pouco mais oleoso Um pouco mais fino ali Esse é o momento De aplicar Aquela sereia em pó Pra dar um destaquezinho Na franja E aí agora Os poucos Estão só Ajeitando né Diminuindo esse frizz E deixando O cabelo Não é um topete Não é um topete Que a gente Deixa bem claro Pro seu barbeiro Que não é um topete Que tá fazendo E essa parte Que eu acho Mais bonita Do corte Olha o lateralzinha ali A junção do lateral Com o topo Com certeza Fica muito bonito Muito bonito Um aspecto muito da hora Encaixado dos dois lados E trazendo uma naturalidade E ao mesmo tempo Muita textura Modernidade Pra esse corte E com certeza Poucos terão Esse corte por aí né Porque você não vai achar Muito desse corte E aí gurizada Eu queria agradecer Todo mundo que tá Assistindo a aula aí Que assistiu essa aula Pra trazer mais vídeos De mais cortes Mais cabelos E ajudar todo mundo aí Podem tirar suas dúvidas Nos comentários Que eu vou Tentar ajudar O máximo possível Vocês Tamo junto